Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Novena Santa Filomena Oração a Santa Filomena Ó gloriosa Virgem e Marte Santa Filomena, que do céu onde reinais, vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui prostrado a vossos pés para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajuda-me, pois, ó, grande e poderosa santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando minha graça e sobretudo uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte, como a morte, pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre e ainda a graça de viver santamente a fé para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meditação para o nono dia. Considerai que Santa Filomena, depois de tudo haver sacrificado nesse miserável mundo, por amor a Jesus Cristo, teria recebeu mesmo neste mundo mais do cêntuplo de quanto havia dado, quanta reputação, quanto poder, quanta glória, quanta grandeza humilhada a seus pés. Que numerosa afluência de peregrinos a seus diversos santuários. Quantas festas em sua honra. Que testemunhos de veneração lhes são tributados. Assim exatamente cumpre Deus as suas promessas. Ó, se com igual fidelidade guardássemos as nossas para com ele. Mas privando-o da sua glória, não viremos, tovar a privar-nos também de tantos méritos e favores, seja nesse mundo, seja no outro? Coragem, portanto, sede fiéis, para que Deus o seja convosco. Fazei hoje alguma obra de misericórdia em honra de Santa Filomena, dispondo-vos por uma boa confissão a receber dignamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação a Santa Filomena. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Márcio de Jesus Cristo. Peço-vos, oreis a Deus pelos justos, para que se conservem em sua justiça e cresçam diariamente de virtude em virtude. Creio-me em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira Igreja e sirvam ao Senhor em espírito e verdade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão dos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, os pirâmides de Emene, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço dos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgados os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ladainha Santa Filomena, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvinos, Jesus Cristo, atendemos, Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho de Deus, Selentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Trindade Santa, que sois Deus, no zelo da glória de Deus, rogai por nós, Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós, Santa Filomena, exemplo de força e de perseverança, rogai por nós, Santa Filomena, espelho das mais heróicas virtudes, rogai por nós, Santa Filomena, firme e intrépida em fase dos tormentos, rogai por nós, Santa Filomena, flagelada com o vosso divino esposo, rogai por nós, Santa Filomena, que preferistes a humilhação da morte aos esplendores do trono, rogai por nós, Santa Filomena, que convertestes os testemunhas do vosso martírio, rogai por nós, Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes, rogai por nós, Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós, Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós, Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós, Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós, Santa Filomena, nova luz da igreja peregrinante, rogai por nós, Santa Filomena, que confundia a impiedade do século, rogai por nós, Santa Filomena, cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno, rogai por nós, Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndios milagres, rogai por nós, Santa Filomena, poderosa junto de Deus, rogai por nós, Santa Filomena, que reinais na glória, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvinos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós, rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Ó Deus, que entre os outros milagres do vosso poder, também ao sexo frágil, deste a vitória do martírio, concedei propício que nós, celebrando Natalismo Santa Filomena, vossa Virgem Marte, pelos seus exemplos, cheguemos por ela a vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.